A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão O programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E esse é o programa Mediunidade e Obsessão E agora, no último domingo de julho Estamos, então, novamente dando continuidade aos episódios da extraordinária trajetória reencarnatória de Jesus Gonçalves Então, no último episódio, nós já sabemos que ele foi Larico I no século IV Também foi o rei Visigodo, o oitavo rei Visigodo, Larico II E depois vestiu o sacerdócio na condição de líder Como ministro do rei Luís XIII, o cardeal Richelieu Então, ele desencarna apresentando já manchas misteriosas no seu corpo Agora, novamente, no plano espiritual Remexia em suas reminiscências as consequências de outro naufrágio sofrido Se afurdara-se no lodo da ambição e deixara-se envolver no redemoinho das paixões humanas Desviando-se dos deveres sagrados do sacerdócio cristão Que abraçara por dever e usurpara dos poderes de líder em que se vira investido Um turbilhão de remorsos atordoavam-no E, de memória emaranhada nos espinheiros do pretérito Rogava alívio às feridas dolorosas incrustadas no coração A solução, bem o sabia Estava na retomada de novo o corpo Porquanto somente o palmilhar de outras existências terrestres Permitiria-lhe reinsetar o aprendizado das leis divinas Assim é para todos nós, meu caro ouvinte Voltamos ao palco terrestre Quantas vezes forem necessárias Até que a nossa constituição do nível perispiritual Esteja de tal forma liberta De todas as necessidades materiais De todos os apegos Que tenhamos o controle das nossas emoções Para com todas as possibilidades que o orbe pode oferecer Assim somos todos nós Retornamos nós, espíritos Em novas personalidades Seria preciso curar velhas enfermidades do espírito Vencer apetites mundanos E domar interesses mesquinhos Ademais, pesava sobre si a carga dolorosa das carnificinas Dos saques, das traições Dos flagrantes desrespeitos à vida humana Que marcaram sua passagem Pelas hostes bárbaras E que urgiam ser resgatados Considerando o quadro das necessidades espirituais Desse espírito Duas encarnações compulsórias Ou quem sabe três Foram-lhe impostas para expurgar os delitos inscritos no livro da vida Por vezes então Pela misericórdia do Senhor Com o corpo Envolto pelas chagas Purulentas da ranceníase Então veja meu caro ouvinte Preste bem atenção Antes da roupagem de Jesus Gonçalves Esse espírito passou por outras personalidades Já trazendo as consequências da enfermidade Infelizmente por muitos Pela ignorância de muitos Ainda conhecida por lepra Mas a lepra não existe mais Só na ignorância humana Porque o vírus Ou melhor, o bacilo Já foi detectado É o bacilo de rancen E ele provoca a ranceníase E que hoje tem cura Tem tratamento Mas na época de Jesus Gonçalves Não existiam sequer medicamentos Para aliviar as dores O abençoado resgate De seu passado trevoso Constituía-se num sublime mecanismo Da lei da reencarnação Ainda tão incompreendida Pela humanidade Então é assim que vamos ver No dia 12 de julho de 1902 Reencarna no pequeno vilarejo De Borebê, em São Paulo O cidadão Jesus Gonçalves Que logo aos 4 anos de idade Já vai encontrar A condição de órfão Sim, porque esse espírito Provocou em outras existências A promoção De inúmeros órfãos Matando inúmeros pais Invadindo inúmeras aldeias Então deixou muitas crianças Órfãs Deixou muitas mulheres viúvas Assim também ele iniciou Para sentir em si mesmo Como ocorre para cada um de nós Nós precisamos passar Pelo sentido natural Do que provocamos Para reavaliarmos O que provocamos nos outros Então aquela criança Já de 4 anos de idade Já era órfão E foi crescendo Realizando projeções No campo da arte No campo da poesia No campo da música No campo da escrita E realiza então O seu primeiro casamento Com a sua esposa Que já possuía Anitta Já possuía 2 filhos E tem mais 4 filhos com ela E logo ela também desencarna Ele se casa novamente Agora com a sua nova esposa Surge então A notícia aterradora Para o seu espírito Jesus Gonçalves É acometido Mais uma vez Pela rancenese E naquela época Meu caro ouvinte Não existia A tolerância Como para muitos Até hoje Existem muitos mistérios E muitas aversões Perante essa enfermidade Podemos afirmar isso Já nas nossas visitas No hospital de Curupaiti Quantos irmãos rancenianos Lá se encontram Quantos são rejeitados Pela sociedade Quantos ao passar Em frente ao hospital Prendem a respiração Quantos vão visitar Esses irmãos E depois tem vontade De tomar um banho De álcool Com medo De pegar a rancenese Mas é preciso Realmente uma predisposição É preciso Uma condição De vínculo Com situações Bem especiais Para que a enfermidade Nos alcance Porque esse é o objetivo Da dor É fazer com que o espírito Torne-se Liberto Dos males adquiridos Então transferimos Para o corpo Toda essa condição Como os nossos Próprios amigos Do hospital Curupaiti Afirmam Estamos realizando Uma cirurgia plástica No corpo Estamos fazendo Uma maquiagem No corpo Para nos sentirmos Libertos Assim Jesus Gonçalves Também foi arrancado Do seu lar Por uma intervenção Direta Era um veículo Preto Macombe preta Que tomava A vida Da pessoa Queimava Sua casa E o isolava Da sua família Porque a ideia Daquela doença Era algo Muito Terrível Desde a época De Jesus Quando temos lá O vale dos leprosos Onde todos Deveriam Fugir Da sociedade E tinham Seus nomes Retirados Das listas Das condições De vida Porque eram A partir daí Dados como mortos Então até hoje Existe toda Essa estratégia Essa aversão Perante Essa Enfermidade Gravíssima E Temos que saber Se dentro de nós Existe esse germe Latente Para eclodir Dentro desse mecanismo Foi o que O Jesus Gonçalves Afirmou Para Divaldo Franco Convidando A visitar As colônias De Hanseniano E ele temendo Essa visita Jesus Gonçalves Disse para ele Você quer ir lá Ou ir para lá Porque também Divaldo Pereira Franco Apresenta Essa predisposição Então ele foi Só lá Visitá-la Então conheceu Pedro de Camargo Conheceu Esse espírito Que também Começou a visitar Na colônia De Aimorés Jesus Gonçalves E tornaram-se amigos E até hoje São amigos No mundo espiritual Então essa vida De Jesus Gonçalves Ela tem vários vínculos Ela tem várias nuances Para contarmos Num primeiro momento Jesus Gonçalves Apresenta-se Com a possibilidade Da razão Exclusivamente E Diz-se materialista Ele chega Na colônia De Aimorés E estão lá Todas as pessoas Aguardando a morte Mas o que faz Um líder O que faz O espírito Que tem A vontade De viver E não enxerga Na morte Nada que venha Impedir Essa vontade Ele convida Todos Para viver Cria um teatro Cria um time De futebol Cria uma banda De música Cria o jornal O momento E faz Daquela colônia Vida Em abundância As pessoas Começam a viver As pessoas Começam a sentir Um valor Diferenciado Ele Buscava o bem Sem conhecer Nenhuma estrutura De diretriz De diretriz Libertadora Pelo nome Da religião Abominava A ideia De Deus Porque se dizia Materialista Num primeiro Momento O ranceniano Jesus Gonçalves Que teve como Mola mestre Do seu caminhar A perseverança O dinamismo A sensibilidade E uma busca Constante De algo Que lhe faltava Já vamos saber O que é isso Que faltava No coração De Jesus Gonçalves Que ele buscava Não saia daí Meu caro ouvinte Já voltamos Para o segundo bloco Participe do programa Mediunidade E obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail MEO Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp 984 86 763 Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade E obsessão Apresentação Moisés Santos Voltamos agora Para o segundo bloco Meu caro ouvinte Conhecendo agora A roupagem Física Da personalidade Desse espírito De Jesus Gonçalves Ele buscava Algo diferente Algo que lhe faltava Dentro de si Certa vez No momento Em que estava Fazendo Radialismo E o seu companheiro E o seu companheiro Disse Até amanhã Se Deus quiser Ele tomou O microfone Para dizer Se Deus quiser Não Se eu quiser Porque quem manda Aqui sou eu Afirmando Então Que tudo Dependia dele Mas essa Ideia de Repugnância Para um Deus Cioso Um Deus Que faz Diferença Um Deus Materialista E imediatista Cuja experiência Ele teve Na roupagem Do cardeal Richelieu Era naturalmente Apresentava Então algo Lhe faltava Onde andará Um não sei Que Um bem Em cuja busca Sou judeu Errante Por onde eu passo Já passou Também E quando chego Já partiu A instante Não sei Se está na vida Ou mais adiante Dentro da morte Nas mansões Do além Se está no amor Se está na fé Perante os dois Altares Que esta vida Tem Mas se esta vida É um sonho E a morte O nada Por que manter Sem luta Desvairada No entanto Eu sigo A covardado Triste A procurar Em tudo Que não creio A coisa Que me falta E não existe Veja a busca Do espírito Pelo sentido Da vida Veja a sensibilidade Despertando Naturalmente Agora Na predisposição Do homem integral Então esse espírito Vai vivenciar Uma condição Extraordinária Dentro dessa colônia E vai abrir As portas Para o público Mas meu caro Veja o que acontece Dentro de uma colônia Em que é estabelecido Um mecanismo De visitação Conhecida Como parlatório Era Uma cobertura Com uma divisão De concreto Em que os integrantes Da colônia Poderiam receber A visita Dos seus parentes Mas não podiam Sequer tocar neles Então eles só podiam Falar de longe Sequer alcançavam As mãos Não podiam Se abraçar Então veja Como é difícil Nós estarmos Diante de quem amamos De quem temos saudades E não podermos Conviver Com o aconchego Com o calor humano Com o calor do abraço É por isso Que na casa De Jesus Gonçalves Ao término De todos os trabalhos De todas as reuniões De seminários De encontros Nós nos abraçamos Efusivamente Porque hoje Jesus Gonçalves Vem nos ensinar O valor De um abraço A comunhão Das energias Que é mais Do que um passe Um abraço Bem dado É aquele passe Maravilhoso Então assim Seguia Jesus Gonçalves E agora Com a sua nova esposa Ele se casou Também Dentro da colônia Ninita Ela tinha Uma vidência Extraordinária Era espírita E também Tinha As inspirações De realização Com a comunhão Da espiritualidade E na intimidade E na intimidade Com Jesus Gonçalves O chamava Cariosamente De velho No seu desencarne O que acontece Ninita Realiza A comunicação espiritual Usando-se De uma média Um presente Ela se comunica Se aproxima De Jesus Gonçalves E diz Velho Não duvides Mais Deus existe Eis aí então O ponto Do restart De Jesus Gonçalves Para Desvincular-se Do mecanismo Do materialismo Porque a própria Esposa Desencarnada Se comunica No dia Do seu velório Mas o livro Dos médios Também nos explica Isso O livro dos médios De Allan Kardec No capítulo 25 Das evocações Kardec Faz a pergunta Quanto tempo Depois da morte Se pode evocar Um espírito E os espíritos Respondem Pode-se evocá-lo No próprio instante Da morte Mas como ele ainda Se encontra Em perturbação Só imperfeitamente Pode responder Às vezes Fazê-lo Muito bem Dois ou três dias Após a morte É possível Nesses casos Experimentar De maneira prudente Então Allan Kardec Está recebendo A orientação Dos espíritos Superiores De que essa Comunicação É possível Então É exatamente O que acontece Foi a pergunta De Romulo Luiz Que fez O seguinte Questionamento Como ocorreu A comunicação Da esposa De Jesus Gonçalves Através De uma parente Em seu próprio velório Assim Pela comunhão De valores Pela receptividade Pela oportunidade De despertar Esse espírito Por missão De recuperar-se Da sua trajetória E tornar-se Então viável Um novo caminhar É aí que ele vai Encontrar Então o que faltava Meu caro ouvinte Recebe de presente O céu e inferno De Allan Kardec E também A Gênese E é transferido Para Pirapitingui Na cidade De Itu No interior De São Paulo E lá ele cria Um centro espírita O centro espírita Qual é o nome Do centro espírita Meu caro ouvinte Você sabe qual é O nome Que Jesus Gonçalves Deu Para a sua Casa Espírita Pois é Centro espírita Aurelio Agostinho O Santo Agostinho Conhecido O mesmo Espírito mentor Que o trouxe De volta agora Para libertar-se Dentro das Possibilidades Caminhada Espírita Então ele Encontra o que Faltava Osana Eu já Encontrei O grande bem Em cuja Busca Fui Judeu Errante É o Faixo Luminoso Que contém A luz Que me ilumina A todo instante E ele Está na vida E mais adiante Dentro da morte Nas mansões Do além Está no amor Está na fé Perante os dois Altares Que esta vida Tem Pois nem a vida É sonho E a morte O nada O amor É luz A fé O santo Meio De tornar Essa luta Compensada Por isso Eu sigo Nos caminhos Meus A procurar Em tudo Que creio A coisa Que faltava E que era Deus Veja então Agora O espírito Encontrando O Deus justo O Deus bom Aquele Aquele que Aquele que estabelece Novamente O sentido De vida E que dá A todos Os seus filhos As mesmas oportunidades O mesmo princípio Em épocas diferentes Vamos ter Experiências Diferentes Mas a todos Nós Somos Dada A condição De recuperação Das nossas Significações De vida Foi o que aconteceu Com Jesus Gonçalves E ele então Passa a ter Muita dor Tinha problema No fígado Não tinha os remédios Para auxiliar Então Ele desafia A presença De Deus Mais uma vez Dizendo então Se Deus existe Realmente Que seja Colocado aqui Num copo Com água Vou dar Cinco minutos Contado no relógio Para que o medicamento Seja Aqui Colocado Foi a pergunta De Valdir Paz Do centro De educação E orientação Espírita Jesus Gonçalves Qual foi o episódio Que levou nosso irmão Jesus Gonçalves Para a doutrina espírita Então assim Ele conta no relógio A espiritualidade Condensa fluidos Do laboratório Do mundo invisível Um medicamento Que alivia A dor no fígado De Jesus Gonçalves Ele se torna então Um divulgador Da doutrina Na união Com o seu propósito Da casa espírita Ele trabalha Três anos Nessa divulgação Mas a sua garganta Já ia se Depalperando E certa vez A formação De uma garganta Ectoplasmática Fez com que ele Fizesse uma palestra De mais de duas horas Ele desencarna E apresenta-se A Chico Xavier Que toma um susto Aquele espírito Cheio de deformações Perespirituais Mas meu caro ouvinte Aonde existe As chagas Onde foram registradas No corpo É onde Jesus Gonçalves Apresenta mais luz Então hoje Nós temos Esse mentor amigo Trazendo e resgatando Inúmeros espíritos Do mundo espiritual Desde a sua época De como guerreiro E até hoje Nos convidando A nos reencontrarmos Com ele A reestabelecermos Novos rumos Então nem todos Que estão na casa De Jesus Gonçalves Estão obrigatoriamente Vinculados A esse mecanismo De suas vidas Mas certamente As propriedades Terapêuticas Das frequências De reabilitação No mesmo propósito Estão nessas lides Então que esse espírito Amoroso Esse mentor amigo Continue A presenciar Se em cada uma De nossas vidas Fortalecendo-nos E direcionando-nos Para o evangelho De Jesus Porque é assim Que faz o espírito superior Meu caro ouvinte Nós não somos Seguidores dos espíritos Superiores Não somos seguidores De Allan Kardec Nós somos seguidores De Jesus Mas Allan Kardec E os espíritos mentores Jesus Gonçalves De tantos outros Nos conduzem No mesmo sentido A caminharmos Para Deus Como ele diz Tudo são flores A caminhar Para Deus Então que as flores De Jesus Gonçalves Também alcancem O seu coração Meu caro ouvinte Te desperte Te desperte para a luz Para que você também Faça a sua trajetória De redenção De amor E de recuperação Da sua vida Perante Deus Muita paz Um grande abraço E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Leva até você Mediunidade e Obsessão O programa que se propõe Tirar suas dúvidas Sobre esses dois temas Da atualidade Com base na doutrina espírita Mediunidade e Obsessão Tão Tão Tão